Posso ter um dos nossos amigos aí? Pode ser, Marcelo? Tem produto, todo mundo aí, né? Vinícius, queria que você falasse, boa tarde, primeiro dessa novidade aqui, né? Desse reencontro, é o que a gente não estava mais acostumado, queria saber de você também, jogador, você prefere ter esse frente a frente assim com jornalista ou você preferia como tá lá? Não, mas o que você acha desse reencontro aqui? Primeiramente, boa tarde a todos. Eu prefiro ter esse reencontro, né? É sinal que o Brasil está tendo uma evolução, né? Que está, aos poucos, voltando ao normal. A pandemia ainda está aí, nós temos que tomar os débitos cuidados. Mas é sinal que estamos devagar melhorando, né? E vocês voltando à normalidade de vocês e nós também voltando à normalidade. E eu prefiro olho no olho também. Vinícius, uma pergunta que o torcedor do Náutico está se fazendo, né? Você fica para o ano que vem, o que é que já tem definido? Já tem conversas com o clube em relação a isso? O que é que você já pode adiantar para a gente? Nessa volta na imprensa, você já pode garantir a sua permanência? Não, não tem nada definido ainda. Como eu já disse outra vez, eu vou fazer as minhas decisões ao final da Série B. E creio eu que o clube e o torcedor vai ser o primeiro a ficar sabendo, né? A gente ainda não conversou sobre nada, né? Nenhum, nenhum clube. E é uma situação também que eu sempre disse isso. Eu gosto de deixar isso para o meu empresário, eu me preocupo em jogar. Eu creio que eu estou fazendo um bom trabalho com a camisa do Náutico. E isso é devido a todo esse meu profissionalismo, a todo o profissionalismo da equipe do professor L, da equipe do clube, da diretoria de todos. E do meu staff também, que não me deixa ter essas preocupações extra-campo, né? Vinícius, boa tarde. Vocês começaram o Náutico, né? Começou a cair de rendimento no finalzinho do primeiro turno. E, claro, vocês conversam bastante ali, o elenco. Eu queria saber se agora, que realmente não dá mais para conquistar o acesso, se vocês chegaram a uma conclusão de o que é que levou o Náutico a perder tanta força. Claro que tem vários fatores, mas na tua visão, na visão do elenco, qual foi o grande motivo do Náutico ter perdido tanta força na campanha? Cara, eu não posso falar pelo elenco. Lógico que a gente tem as nossas conversas, mas cada um tem um modo de analisar as situações, né? Creio eu que mesmo a gente conversando, no fundo, às vezes alguém possa ser que não tenha um pensamento igual o meu. Eu creio que o Campeonato Brasileiro da Série B é um campeonato muito difícil, um campeonato longo. Nós tivemos perdas muito grandes, né? Como volta toda aquela história do Eric, do Wagner, né? A lesão do Kiesa, eu acho que, para mim, como parceiro de ataque e como amigo também, eu fiquei muito triste na época. Estou triste até hoje, porque eu tenho certeza que se o Kiesa não tivesse machucado, ele é a nossa liderança, ele é um cara diferente dentro de campo. Então, é um cara que fez muita falta, né? Mas também eu não posso colocar tudo isso devido às saídas, às lesões, né? Porque a gente teve o trabalho a fazer. Infelizmente, nós não alcançamos o nosso objetivo, né? Mas, por outro lado, também, creio eu que, já emendando outra situação, né? Creio eu que eu cheguei aqui no Náutico, eu não tive a oportunidade de jogar uma Copa do Brasil, uma Copa do Nordeste. E hoje, nós atingimos nossos pequenos objetivos, mas deixando o clube, para o ano que vem, com todos esses campeonatos, né? Para ter esse calendário que o clube não teve e eu e os meus companheiros não tivemos a oportunidade de estar jogando, né? Eu acho que isso, para o clube, vai ser muito importante para tudo, né? Para ter calendário, fluxo de caixa, todas essas situações. Por isso, se você considera que é jogar uma Copa do Brasil, uma Copa do Nordeste, você não conseguiu em 2020. Pegando um pouco no início disso que você falou, será que no cenário de calendário mais cheio e tal, acredito que você está na capacidade, tem um frio pequeno, precisa saber se isso também pode pesar para você permanecer para a próxima temporada. Eu sei que você gosta de jogar uma maçaria pelo Náutico, mas isso não vai acontecer. Eu quero saber se esses aspectos que eu falei aí podem pesar para a tua permanência. Cara, são várias situações, né? A questão de permanência, se fosse para eu falar publicamente, eu já tinha falado antes, ou o clube já tinha falado antes, o clube não se posicionou e eu também não me posicionei. Então, isso é uma questão que eu resolvo integramente dentro de casa, com a minha família, com o meu staff e, claro, com o clube sempre. O Denisse, e para esses últimos três jogos que você concatou junto, qual a motivação do jogador final para essa reta final da série de golpes? Motivação? Para? Isso. Para continuar. Ah, para a reta final. Para esses três jogos. Sim. Cara, eu falei isso, eu venho falando isso, eu acho que já faz uns dois ou três jogos, né? Claro que nós tínhamos essa chance de subir, né? Mas eu acho que, eu acho não, eu tenho a convicção que o mais importante, que foi o que eu falei para a rapaziada, né? É você estar num país, ou no próprio mundo, que o sonho de toda criança é ser jogador de futebol. Todo moneca, e hoje em dia até as meninas, né? Querem ser jogadoras de futebol. Então, eu acho que, eu acho não, de novo, eu tenho a certeza que nós somos privilegiados em estar num grande clube hoje, num clube de uma camisa pesada, que tem uma torcida apaixonada, e estar exercendo esse trabalho, entendeu? Então, eu acho que não tem sentimento melhor do que esse, e uma, qual foi a palavra que você usou? Motivação. Uma motivação maior do que essa. Então, foi o que eu disse para a rapaziada, 100% tem que ser o mínimo que a gente tem que dar toda vez que a gente entra dentro de campo, independente de ter uma chance ou não, porque a gente, nós somos privilegiados. Início, boa tarde. Em cima dessa planilha que eu falei para a segunda motivação, no primeiro turno, vocês que chegaram no Sampaio, lá no Aranha 8, foram 2x0 para eles, e naquele momento agravou um tempo, quando o atriz passava, naquela altura do campeonato. Em relação a essa questão de motivação, tentar conseguir uma revanche, um troco, vamos dizer, contra eles, pode ser um fato, um equipador já que o acesso ficou praticamente impossível. Não, não tem a revanche para motivar. A nossa motivação é entrar dentro de campo e vencer o jogo. É como eu disse, nós estamos defendendo um grande clube. Todo jogo a gente tem que entrar para ganhar, independente se nós não temos mais chance de subir ou independente se for um simples amistoso de treino. De segunda a sexta, a partir das treze horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração. Com a apresentação da bancada mais alvirubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento. A Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família.